Eu senti no coração que eu tinha que trazer para você a palavra do arcanjo Gabriel, a doce Virgem Maria. Quando aqui em Lucas no capítulo 1, versículo 30, o anjo diz, não temas, não tenha medo. É aquilo que agora Deus também está falando para você. Neste tempo tão difícil que nós estamos vivendo da epidemia do coronavírus, neste tempo onde o nosso coração está se enchendo de preocupação, de insegurança, o que é que vai acontecer? A palavra de Deus está dizendo, como disse a Virgem Maria, que deve ter ficado confusa quando o anjo apareceu. A palavra de Deus está dizendo, não temas, não tenha medo. E quando Maria perguntou como é que aconteceria tudo aquilo, o anjo Gabriel disse aí em Lucas 1,35, O Espírito Santo descerá sobre ti. O Espírito Santo é o segredo para que nós possamos enfrentar o medo. A gente pode balançar, a gente pode vacilar, a gente pode ficar preocupado. Mas se nós soubermos, nestes momentos, dizer, Espírito Santo vem em meu socorro, Então, o Espírito Santo vem com o seu fogo. O Espírito Santo vem com a sua força. O Espírito Santo vem com o poder do alto. E o Espírito Santo nos dá a coragem para continuar caminhando. Não permita que esta situação difícil que nós estamos vivendo domine o seu coração. É claro que a gente fica preocupado. É claro que a gente fica inseguro. Mas esta é a hora de a gente confiar que o nosso Deus é maior do que todos os problemas. Eu convido você agora a rezar comigo a Ave Maria. Pedir a intercessão da Doce Virgem Maria, Nossa Senhora dos Prazeres. E veja, este título significa Nossa Senhora da Alegria. Peçamos que ela nos tome em suas mãos. E que ela nos coloque no sagrado coração do seu Filho, Jesus Cristo, misericordioso. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.